Onde queres revolver sou coqueiro Bem alta sou o chão Onde pisos no chão minha alma salta E ganhar liberdade não te dá Onde queres família sou aluno E onde queres romântico burguês Onde queres meu irmão sou Pernambuco E onde queres aluno caranhão E onde queres um sim e um não tão bem E onde queres eu não me julgo a razão E onde queres um louco eu sou irmão E onde queres calcão e o seu chinês Ah, bruto amor 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 Onde queres o ato, eu sou o espírito E onde queres ternura, eu sou o tesão Onde queres o livre, negativo Mas eu buscas o onde, eu sou o momento Onde queres o prazer, sou o que dói Onde queres tortura, mansidão Onde queres o ato, eu sou o herói Eu queria querer chamar amor Construir-nos do sistema prisão Encontrar a mais justa decoração Tudo em réplica e irmã Mas a vida é real, é de viés E veja só que esse lado é bom, meu irmão Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como é A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor A 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 bruta flor Onde queres comi, sustra-se em vídeo E onde queres romances Onde queres a luz, eu sou o sol Onde é pura, natura, incerticídio E onde queres mistério, eu sou a luz E onde queres o canto, o mundo inteiro E onde queres o pares, o meu fevereiro E onde queres, toquei no chão Eu sou o mobo Onde queres estar sempre afim Onde o querer que há em mim são desigual Onde o querer que há em mim são desigual Onde o querer te vem, querer te mal Venha-te mal querendo, sim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer sem ter fim E eu querendo te aprender o total Tu queres guiar o que não há em mim?